A Emily é uma menina magrinha, que só comia besteira. Eu comia bolacha, bolacha de sal, bolacha de doce. Eu comia esquina, às vezes nós levava fruta, às vezes nós levava balinha, esses treinos. No meio da pandemia, a mãe notou que ela não estava bem e urinando muito. Eu sentia muita fraqueza, dor nas pernas, dor no braço, dor de cabeça e muita sede, eu vou ter urinar na cama. O teste de glicose no postinho de saúde mostrou que ela estava com diabetes. A minha reação foi que eu fiquei flutuando, eu nunca cheguei a acreditar que estaria chegando à minha porta, porque a gente nunca imagina o que pode chegar a acontecer com os filhos da gente, né? Ela agora não come mais besteiras e tem que tomar insulina antes de cada refeição. O susto fez toda a família rever a alimentação. Ela teve que aprender novos hábitos de alimentação, porque ela não tinha muito hábito. Na questão de comer verdura, ser obrigatório a mãe ter na mesa com a criança, a gente não tinha essa rotina de obrigação de ensinar desde criança, ela tem essa rotina. A gente veio aprender, depois do processo dela, que todos nós entramos juntos. Uma pesquisa da Federação Internacional de Diabetes mostra um aumento de 16% nos casos nos últimos dois anos. Antes da pandemia já tinha uma previsão de que o diabetes ia aumentar no mundo. Isso já era sabido. Agora, depois da pandemia pode ter tido um impacto maior, por conta do sedentarismo, pessoas que ficam em casa acabam comendo mais, então isso atrapalha. O diabetes é uma epidemia global e silenciosa. Por causa dos maus hábitos, o Brasil ocupa o quarto lugar no ranking com o maior número de casos. E o pior é que 44% das pessoas não são diagnosticadas. Os doentes morrem de complicações, normalmente infarto, AVC. Mas, segundo a médica, o diagnóstico não deve ser encarado com pessimismo, porque ele pode ser revertido. Nos primeiros cinco anos de doença, se o paciente tiver uma alimentação mais balanceada, fizer exercício físico, perder peso, ele pode ter uma remissão do diabetes. Não quer dizer que vai estar curado, porque vai ter que sempre manter os bons hábitos. Mas pode sim não precisar de tomar remédio, baixar o açúcar no sangue sem remédio, só com a mudança de hábitos de vida. Obrigado. Obrigado.